Música Crianças e adultos participam da segunda edição da Corrida Santo Remédio. A atividade quer incentivar as famílias a participarem do esporte. Essa vai ser a segunda corrida da Maria Valentina? Desde pequena, né, a vida saudável, o esporte. E ela agora com cinco anos vai participar da segunda corrida. No passado ela veio também. E como é que vai ser hoje? Vai ser, vai ser legal. Pequenos e maiorzinhos preparados? Dá pra correr bem? Dá. Só que não abusa, né? Tá maior, né? Tá grandinho, né? Eles vieram para correr mesmo. Essa é a segunda edição da corrida que reúne adultos e crianças. De acordo com a faixa etária, até dois anos, corre apenas 50 metros. E aí a cada dois anos nós aumentamos 50 metros. Portanto, o máximo que as crianças vão correr hoje aqui são 800 metros. Dada a largada. Os pequeninos saem correndo em disparada. Uns mais soltos, outros mais rápidos que os pais. Uns nem tão afim assim. Mas a emoção de cruzar a linha de chegada era a mesma para a maioria. E a medalha no pescoço? A corrida é realizada por uma rede de farmácias. A programação na Vila Olímpica de Manaus inclui atividades saudáveis, massagem. Nós temos também, entre a corrida das crianças e dos adultos, aula de Zumba. Essa aula de Zumba é aberta a todo o público. Quem quiser chegar, tá todo mundo convidado. Ainda hoje, os adultos vão correr para disputar troféus. E vai ter show da banda oficial 80. Que gracinhas, né? Hoje teve a abertura do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino. E o duelo mais esperado é entre Iranduba e 3B. O Alisson Mota traz os detalhes. Pois é, Marcelo Asmar, começou hoje o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino de 2017. Nessa edição, cinco times devem se enfrentar em pelo menos seis rodadas. São eles Penharol, Rio Negro, São Raimundo, Iranduba e 3B. Nesse momento, a equipe do Iranduba enfrenta o 3B. As duas equipes são consideradas favoritas na competição. E essa também é uma partida marcada por muita polêmica. Isso porque, no ano passado, as duas equipes eram parceiras. E esse ano, elas se desvincularam. Mas essa não é a primeira partida da competição. Mais cedo, o São Raimundo enfrentou o Penharol e perdeu de goleada. 14 a 0. Parece mentira, né? Confira na reportagem. A partida de abertura começou corrida. Depois de uma enfiada de bola pela direita, a camisa 13 do Penharol abriu o placar em menos de dois minutos de jogo. Já nos primeiros momentos, era nítida a superioridade do Leão de Itacoatiara. Depois de um vacilo da zagueira do São Raimundo, outro gol. Penharol 2, São Raimundo 0. Ele é muito fã, tá, meu irmão? O tufão do Amazonas até tentou. Mas os pés das meninas do Penharol estavam abençoados. Parecia que tudo estava a favor delas. Depois de uma roubada de bola no meio do campo, o Leão no cantinho e sem reação da goleira ampliou. 3 a 0. Depois de 25 minutos de partida, parece que o São Raimundo cansou. Resultado, mais 3 gols do rival Penharol. Logo no início do segundo tempo, a atacante do Penharol, Paulinha, que estava inspirada hoje, balançou a rede mais uma vez. E para o desespero do São Raimundo, o Penharol ainda marcou mais 7 vezes. Penharol 14, São Raimundo 0. Irritado com o resultado da partida, o técnico Pelé do São Raimundo colocou a culpa nas jogadoras. Aí tem umas meninas aí que não tem a mínima condição de jogar. Nós colocamos porque até 15 minutos antes só tínhamos 6 jogadores aí dentro. Fica difícil o cara fazer um trabalho desse jeito. Até agora, a partida entre Iranduba e 3B está em 0 a 0. Deve terminar, o jogo das duas deve terminar mais ou menos umas 7 horas e 15 minutos. E hoje é o dia do sorvete. Via de regra, a data é comemorada, o melhor estilo. E é difícil encontrar quem abra a mão de prová-lo. Ainda mais nessa época do ano, que o calor em Manaus fica muito mais intenso. Quem é que resiste a um sorvete? Eu não acho que ninguém, principalmente nesse calorão aqui. É bem difícil. É muito bom, muito saboroso, muito bem elaborado. As preferências são as mais variadas. É brigadeiro. Além de saboroso, as cores e formas dão um toque especial. Nós temos aqui duas opções de sorvete. Este aqui, um dos mais tradicionais, que mais sai na casa. E este é o outro lançamento. Neste aqui, o sundae, nós temos sabores bem amazônicos, como tucumã, cupuaçu e a tapioca. E neste aqui, no lançamento classificado de taca, dois sabores. Morango e chocolate. Ainda tem esses conesinhos. E também o formato do cascalho é um pouco diferente. Eu, lógico, que vou provar, né? O repórter cinematográfico, Rudi Vanlen, também aproveitou. O dia do sorvete é hoje. Cai num período que sugere algo bem geladinho. Nesta época do ano, o sol fica mais quente. Para você ter ideia, a sensação térmica pode chegar a 40 graus Celsius. E é neste período que as sorveterias aproveitam para faturar. O crescimento nas vendas pode chegar até 50%. Consequência disso, cresce também o número de funcionários contratados. Segundo a associação deste setor aqui no Brasil, nesta época do ano, as vendas crescem em média 56%. E o faturamento passa dos 300 milhões de reais. O idioma diferente chama a atenção. E a beleza também. E Orcele tem tirado da venda dos picolés o sustento da família. Me dá para pagar o alquiler de onde vivo, comprar comida e mandar a minha família para que compre o necessário. A venezuelana já ficou famosa por aqui. Isso tem ajudado a vender mais rápido. Quando fomos entrevistá-la, só tinha um picolé que logo foi vendido. Orcele tem 22 anos, fugiu do país de origem que passa por uma crise econômica e política. Você já ouviu falar no Gelaguela? São esses dindins, feitos sem água e açúcar. A ideia veio de Tayane e de uma sócia. Ela, engenheira, se viu encurralada pela crise e encontrou aqui uma fonte de renda. A gente queria fazer festa infantil, dar aula de reforço, mas o mercado já está bem cheio. Então a gente vai fazer algo simples e diferente, que as pessoas venham gostar e que seja de fácil acesso às pessoas. A ideia de vender os dindins tem dado tão certo que ela faz até entregas. Tayane diz que chega a preparar até 100 por dia. Eles são de três tamanhos. O maior custa R$ 3,00. Os sabores fogem um pouco dos tradicionais. Existem sabores com chocolate, com Kit Kat, Nutella, coisas inusitadas. E olha, ideia boa e aprovada, viu? A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho